Tenho que reconhecer que o senhor Jair Bolsonaro tem sido muito competente no papel de aliança com o Centrão, de cooptação de parlamentares. Eu acho que ele não tem maioria parlamentar ainda. Não tem maioria parlamentar. Eu acho que, somando os setores mais de centro e a oposição, ainda tem uma maioria parlamentar em relação a ele. Mas nós estamos mais distantes hoje do impeachment do que estávamos há duas semanas atrás. Não, eu sei que é necessário sempre ter, como diz o Gramsci, pessimismo da razão e otimismo da vontade. A minha vontade é pela inevitabilidade do impeachment. Mas eu tenho que também trabalhar com a razão. E a razão é que o presidente da República tem avançado no processo de cooptação, de compra, de parlamentares. A semana passada modificou, mudou todos os vice-líderes. Bolsonaristas antigos foram substituídos por notórios nomes do Centrão. Deve ser mudado o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara. Deve ser substituído nos próximos dias. Eu acho que deve assumir alguém sob as bênçãos do senhor Arthur de Lira. O presidente está reestruturando sua base. Abandonando os bolsonaristas convictos, colocando em segundo plano, repaginando, inclusive, o seu comportamento. Essa história de falar pouco. Não tem nada de Bolsonaro, paz e amor. Bolsonaro é o de sempre. Ele só está disciplinado porque o comportamento dele anterior não estava mais surtindo efeito.